Fala pessoal, beleza? Sabadão, vamos pra mais um dia de trabalho aí Nos aplicativos Zeradinho 99, vamos dar início aqui Uber também E agora, ó, na categoria Comfort Não tem nenhuma promoção, isso aqui que irrita, gente, ó Oportunidades, olha aí, ó Zero promoção, tem turbo, promoção de semana, não tem nada Mas, é o que tem, vamos ganhar o nosso dinheiro a si mesmo Acabei de encher o tanque aqui, então daqui a pouco, daqui a pouco não Quando eu retornar, eu vou encher o tanque novamente Pra vocês verem quanto que tá gastando esse carro aqui Esse carro aqui, pra quem não sabe, é um Onix Plus Joy, tá? E agora na categoria Comfort Então vamos pra cima, vamos ver como é que tá o Comfort Vou mostrar isso pra vocês, se vale a pena Comfort ou não aqui, ó Tô com a primeira aqui Vambora, vou fazer essa daqui, ó Pessoal, acabei de chegar aqui no Península e eu vou falar um pouquinho dessa questão do destino, ó Eu não usei nada, acabei de começar a trabalhar Vou mostrar aqui pra vocês, ó Vou botar aqui Urca E olha aqui, ó, um destino, tá, gente? Pra mim ainda apareceu um Tem gente que tá zerado Mesmo sem usar, tá zerado Então, é uma sacanagem isso daqui, cara Eu não sei o quanto tempo demora pra resolver isso Já que é, cara, uma coisa tão simples de resolver Aí, pessoal, acabou de tocar uma aqui dentro do Península, ó Pro Barraçu Vamos lá, vamos fazer essa daqui, ó Bati aqui, pessoal, no Barraçu, ó E já tô com outra aqui pra Botafogo no 99 Então partiu aqui Botafogo E a Barra, é... Tava com saudade de trabalhar na Barra, gente Porque a Barra, pra mim que conheço e tal Eu gosto bem de trabalhar aqui no X e no Pop No Black não No Black a Barra não funciona bem Mas no X e no Pop, cara, pra quem conhece Dá pra trabalhar sim E eu adoro trabalhar aqui porque é tudo muito longe Então você vai rápido, não pega tanto trânsito Se você conhecer Então, pra mim, ajuda muito Pegar essa corridinha aqui dentro desse condomínio de casa Mas, ó, Barraçu Vamos lá Acabei de bater aqui em Botafogo E já tô com outra aqui, ó Pro Recreio no 99 Tava com passageiro ainda Tocou aqui pro Recreio Corrida boa Só que o que vai acontecer hoje? Provavelmente meu KM vai lá em cima Por quê? Tô fazendo corridas longas Todas as vezes que vocês forem fazer corridas longas O KM vai lá no alto Não tem jeito Não tem como fazer corrida longa com KM baixo Isso não existe, tá bom, gente? Pra ter KM baixo vai ter que fazer corridas curtas Média e se curtas Fez corridas longas O KM vai lá em cima Então, no momento, eu tô fazendo longas aqui agora, né? Então, provavelmente, o KM vai subir Aí vai chegar o momento também Que vai começar a dar o dinâmico Aí a gente fica nas curtas Tá bom? Daqui a pouco eu volto Acabei de chegar no Recreio E esse carrinho tá me surpreendendo Olha aqui, gente Tô com 86 rodados Vim no ar-condicionado de lá Que tá bem quente E não caiu nenhum ponto da gasolina Tô marcando aqui Pra quando cair um ponto Pra saber aqui o KM que ele vai cair Tá bom? Aqui, ó Fiz 116 até o momento aí Com a 99 Com... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Três corridas Tá aí, ó Três corridinhas E pela Uber Eu fiz... Pera aí... Vou botar aqui no Stop Club 20 reais Tá bom? Então, tá dando um total aí de 136 reais aí Aproximadamente Tocou até aqui umas corridas no... No Comfort, gente Só pra falar pra vocês, ó Tocou corrida no Comfort Nos dois Na Uber e no 99 Só que eram locais que eu não queria ir Aí ia me levar pra área que pagava menos E eu não tava afim Queria ficar nessa região aqui Então eu tô buscando ficar na região que paga melhor Mas não fiz nenhuma Comfort Até o momento, tá bom? Acabou de tocar essa daqui Eu vou deixar aí em cima aí pra vocês Lá pro Maracanã Aqui do Barra Vale Chegando aqui agora Parei pra comer um abacaxizinho ali Na verdade eu tava comendo ainda aqui, ó Vou mostrar pra vocês Aqui meu abacaxi aqui, ó Onde eu sempre paro aqui Galera aqui do Recreio sabe Onde que eu paro E vamos lá Vamos pegar essa corridinha aqui Daqui a pouco eu volto aí Um Maracanã Fala, pessoal Voltando aqui Peguei uma corrida pro Dajjuga Aqui pra Copacabana Com a parada de Copacabana Depois voltei pro Sampo de Dumont Onde eu cheguei aqui Já tocou aqui uma preferência aqui No Comfort Agora tocou no Comfort Primeiro pontinho, gente Caiu com 115, tá bom? Caiu o primeiro ponto Mas já também caiu o segundo Eu já tô aqui, ó Com 111 Vou mostrar aqui pra vocês Ó 144 rodadas, tá vendo? Mas já caiu dois pontinhos É assim Geralmente o primeiro demora Mas quando caiu o primeiro Meu Deus Vamos lá Daqui a pouco eu volto aí Vou pegar essa corridinha aqui agora Fala, pessoal Tô voltando aqui de Guaratiba Peguei uma corridinha pra cá Caiu a noite já, né? Corredinha interessante Davi de Acarapaguá Tocou pra cá Eu vim Aí falei O que? Lembra que eu comecei o vídeo Falando que eu só tinha um destino? Não usei destino nenhum É muito bem Peguei aqui, ó Fui botar aqui Falei, ah, vou ver se toca alguma coisa subindo Aí, gente, ó Sem destino nenhum O problema que tá acontecendo pra vocês Também tá acontecendo pra mim E é uma puta de uma sacanagem Desculpa o palavrão aí, tá, gente? Vim porque eu falei Vou jogar esse destino lá Alguma coisa vai tocar Tá vendo? Complicado Fala, pessoal Acabei de chegar no recreio E depois de recusar algumas curtas E aí tocou aqui, ó Essa aqui que eu tô indo buscar Vou deixar aí do lado aí Pra Botafogo Tá bom? É um recreio Botafogo Vamos lá Vamos fazer essa daqui Pessoal, vou falar uma coisa pra vocês Carro mil Seis marchas Tinha que ser lei Regra Peraí, deixa eu só ver isso aqui Ó, tô tocando aqui no cofre Mas tá lógico Vou pegar não Tinha que ser regra, gente Porque é bem diferente Não fica gritando, né? Na quinta marcha Tocando direto Ó, outro comfort aqui no 99 100% dos ganhos Porque essa corrida aqui, gente Nossa Não vou não Vou esperar tocar uma corrida melhor Tá tocando aqui É um comfort aqui, ó Só que tá longe Agora a noite tá tocando bastante comfort Deixa eu ver aqui, ó X Santa Tereza Negativo Deixa eu dar uma atenção aqui, gente Daqui a pouco eu volto aí Fala, pessoal Encerrando agora Olha aí, ó 22 e 8 Nós temos 11 horas aí de trabalho É... Não vou trabalhar mais Tá bom, gente? Pra mim tá Tá o suficiente Fiz a minha meta Eu vou mostrar pra vocês Eu tô indo pro posto agora Tô indo pra abastecer E uma coisa que eu quero falar Do comfort Muita gente vai me perguntar Vale a pena o comfort? Não vale a pena? Hoje eu fiz uma corrida só pelo comfort Mas recusei algumas Tocou um comfort pra Niterói Mas eu não moro em Niterói Então pra mim e pra lá também Não fazia muito sentido É... Eu não quis ir E tô com outras É... Sendo bem sincero, gente Eu acho que sim valeria a pena Um carro comfort Porque você tem mais duas opções Tanto uma da 99 Quanto uma da Uber Tá bom? Então isso aqui É minha opinião Muita gente vai falar assim Ah, mas o comfort paga Por exemplo A corrida no X paga R$50 No comfort R$55 É muito pouco valor Pelo carro e tal Eu sei gente Eu não tô aqui falando Que o valor é bom Entenda bem Não é o valor que é bom O valor é irrisória A diferença do X Pro comfort Mas você tem mais duas opções De corrida Então naquele momento Que você estivesse ali no X Sem tocar nada Pum, toca o comfort É isso aqui Essa aqui é a pegada do comfort Na minha opinião Tá bom, gente? Tô indo pro posto aqui Pra abastecer Já trago aí pra vocês Quanto que a gente conseguiu Fazer rapidinho Acabei de chegar no posto aqui Vou abastecer ali Vou mostrar pra vocês aqui Tô na rua da minha casa, tá? Rodei 351 Olha o tanto que desceu desse carro É um pouco acima do meio tanque, tá? Com 351 quilômetros Na gasolina comum, tá bom, gente? Eu vou abastecer ele agora Vou pedir pra ele completar E vamos ver quanto que vai dar real Aí, pessoal 116 reais, ó Vai até a boca Gasolina 4,85, tá bom? Pessoal, quem sai tarde no sábado Sai por volta de umas 6 horas da tarde Trabalha a madrugada dentro Aqui, ó Vai machucar com força Que é o melhor horário na minha opinião Ah, Rafa Então por que você não sai desse horário? Porque eu não gosto de trabalhar Depois de meia-noite Uma hora da manhã Até uma hora no máximo Mas 2, 3, 4 É o melhor horário Quem pega mais tarde Vai conseguir fazer até O que eu fiz aqui em 11 horas A pessoa faz em 9 horas 8 horas Saindo no sábado mais tarde Mas eu não gosto, tá bom, gente? Vocês sabem aqui Me acompanham Sabe que eu prefiro sair antes Fico mais hora na rua Mas pra mim é melhor Porque eu não tenho perturbação Tá bom? Tá aí, ó Pessoal 351 quilômetros Tanque cheio Deixa eu fazer essas contas aqui pra vocês, ó Em litro, né? De gasolina Deu 23,96 Gastei 116 reais Dividido, gente Isso daqui é 351 por 23,96 Vai tá dando uma média aí De 14,64 Eu tinha feito essas contas aqui Mas acho que é isso 14 litros 14 quilômetros Ponto 640 Por litro, né? Então quase 15 quilômetros Por litro, tá bom? Gastei 116 reais Agora eu vou mostrar aqui, ó Pra vocês Quanto que a gente fez Deixa eu começar aqui Pelo 99 primeiro Deixa eu abrir aqui, ó Vai, filha Ó, 99 tá aqui, ó Pera aí Vamos lá Isso aqui é da semana 99 124 reais, tá? É Com aqui 4 corridas, tá bom, gente? Fiz umas corridas longas hoje, ó 48, 47 28, ó 4 corridinhas E pela Uber Vou mostrar aqui já É Só um minutinho Tá aqui, ó 12 corridas Então um total de 16 corridas, tá bom, gente? E fiz 391 na Uber Então tá dando um total aí De 515 reais Gastei 116 Me sobrou aí 400 reais Entre aspas 399 Limpo, tá bom, gente? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se não é inscrito também Já se inscreve no canal Grande abraço Boa sorte E boas corridas Tamo junto Valeu! Tchau